Fala pessoal, tô aqui na House BMW, vou mostrar pra vocês hoje a F850GS, edição de aniversário 40 anos E essa aqui é a versão completa, é a Adventure, não é isso Xande? Isso, essa é a F850 Adventure, edição limitada 40 anos GS Tudo bom, velho? Beleza, Xande E aí, vamos mostrar essa motoca aqui? Vamos A gente já tinha feito um vídeo, só que deu um problema aqui na minha gravação Então vamos fazer de novo Não tem problema E essa aqui já tá vendida, né? Isso Então me fala aí, Xande O que que tem diferente aqui nessa versão, pras versões anteriores? Vamos lá De princípio, pra F850GS Adventure 2020 Mais uma vez A entrada USB A entrada USB, que foi pedido da galera E lembrando, pra baixo por causa da chuva, tá pessoal? E tem aqui um Manteve a 12V Ah, essa aqui manteve Na 1250 não manteve não, né? Não, veio pra trás Ah, entendi Tá, então vamos lá Colocou as duas na frente Mas na 1250 veio pra baixo, né? Veio pra cá Entendi Mas aqui são as duas na frente Então mantém a entrada com padrão europeu E USB Isso também aqui no design do Do Pisca Do Pisca Full LED, tá gente? Tudo LED E essa frente tá linda, cara Não é linda a frente dessa moto Linda, linda, linda Olha aí galera Essa Diga, diga Xande Ela também vai ter um recurso novo Que é a pré-seleção do modo de condução Que não tinha na 2020 Por exemplo Você vai definir os modos de pilotagem Os quatro modos de pilotagem Que você mais utiliza Pra deixar aqui Pra não ter necessidade de ficar passando Passando toda hora, né? Toda hora, entendeu? Aí deixa só os quatro que você mais usa Você vai no painel, define Mas no total ele tem quantos modos? Ela tem o modo hold Que é pro dia a dia Tem o rain pra chuva Tem o dynamic Que é o que vai liberar mais a moto E tem o modo enduro Que após a primeira revisão Desbloqueia Desbloqueia Virou o enduro pro E tudo isso você pode diminuir Colocando exatamente Ao invés de você ficar fazendo Isso Você pode pressetar tudo E deixar tudo E deixar aqui o que você utiliza mais Entendeu? Entendi Aqui Como você já conhece Quem tem BMW já conhece Mas o que eu fico maravilhado É com esse Piloto automático Acho demais A forma como vocês Conseguiram Pra gente Coloca pro lado Pro lado Trava E aperta pra frente Defendeu a velocidade Demais Aí pode aumentar a velocidade Baixar E aí pra tirar Se você fizer a frenagem E depois volta pra cá E depois volta Demais Aqui também você vai fazer o controle É o joystick Mexendo o painel Demais Demais Ajuste eletrônico Da suspensão E isso é legal Você não precisa Fazer Não precisa parar a moto Pra Você faz o ajuste Durante O movimento Durante a pilotagem Você pode fazer o Kickshifter Tá aqui É só dar o blip Tá pessoal Fazer o ponto-ataco Você pode subir Ou descer a marcha Isso Lembrando que tem que fazer O ponto-ataco Tá gente Dá aquele blip Aquela aceleradinha Sempre bom Pra você Preservar até O seu kickshifter Isso é bom Tá Fazer isso Não pense que você vai poder Pegar o kickshifter E descer de qualquer jeito Então você dá Uma pequena acelerada O blip E usa o kickshifter Isso aí você pode Tanto subir Quanto descer a marcha Deixa eu mostrar aqui Isso aqui é O amortecedor eletrônico Não é isso? Faz parte né? É o cilindro do ajuste eletrônico Da suspensão E o diferencial Dessa versão de Venture São as rodas raiadas Tublas As rodas raiadas Já vem Na linha 850 Todas vem com roda raiada Todas já vem com roda raiada Ah é Porque a diferença É pra 750 Pra 750 Entendi A 750 que vem com a roda de liga leve Tá A de Venture Vai ter diferente O tanque Tá São 23 litros É Ela vai ter também Já o farol de milha As proteções Proteção de carenagem e motor E justamente o pick shift Que só tá disponível E aqui só pra vocês Nessa versão Isso é legal Quero mostrar pra vocês Olha como protege bem Protege tanto o tanque Quanto o motor Isso aqui é É Esse suporte também Só vem na de Venture Da mesma forma aqui na 1250 Que é o suporte Pra zonalas de alumínio Sim E você pode tirar tá gente Porque Explica aí Xande Qual é aquele esquema Que na outra Não vem com isso aqui Mas você pode encaixar Aquelas malas De ABS Pronto A gente Vamos lá Quer mostrar Bora lá Vamos lá A gente já mostra lá Como é que funciona As malas em ABS Como é que é o encaixe Aqui é uma prêmia Tá 850 prêmio Que tem Essa mala aqui Que é a mala Aquela que a gente mostrou No outro vídeo Sim Tá Pega aqui na pedaleira Encaixou aqui Isso já vem padrão Em todas Todas já tem Esse padrão De encaixe Já tem esse padrão De encaixe E aqui Uma outra A de Venture Essa já tá com Já tem a bolha Tá gente Ali tá sem a bolha Porque tá sendo ativada Já vai ser entregue Essa é a mala De alumínio Ah tá Então Aí ó galera Aqui já é de outra forma Solto a mala Mas também é bem simples O encaixe é super simples Olha aí Aluminio Tá Tem como escolher A cor do alumínio Ela tem a prata E tem essa preta Entendi Esse lado sempre É o menor Por causa do A vantagem de se pegar A mala Aquela mala tem mais vantagem Não tem Porque ela expande Expansível Vamos mostrar Esse sisteminha aqui Que eu sei que a gente Mostra toda vez Que eu venho pra cá Eu peço pra você mostrar Mas é muito engenhoso Galera Olha só E aí amplia Ok Deixa eu mostrar pra cá Ó Muito legal Porque esse lado Sempre é menor No caso da mala De alumínio Não tem como né Se bem que Ela fica Não Ela fica do mesmo tamanho Da de alumínio Tá Então Essa aqui Fica do mesmo tamanho De alumínio Outro detalhe Agora Saímos Um pouco No assunto Como a gente Viu pra moto Editar Esse também Já falou E essa aqui É uma unidade Com kit baixo Sim Sim E eu lembro Que você falou Da última vez Que Pede um pouco Do conforto Do banco O banco Em relação A de lá É bem Mais enxuro Porém 750 Se vier Se vier kit baixo Ela perde Suspensão eletrônica Entendi Então você tem que optar Tá gente Se você escolher o kit baixo Não vem com suspensão eletrônica Ela já vai ter aquele ajuste Manual De pré-carga manual Sim Lembrando Essa aqui é igualzinha Aquela outra Que a gente mostrou Só muda essa questão Que é a segunda kit baixo Agora O legal é que kit baixo Uma pessoa com 1,69m Consegue pilotar E que a grande vantagem É ir dar 750 750 Exatamente pra pessoas Que tem uma estatura menor E tem a opção da 750 Com kit baixo A gente tem uma 750 ali Tem? Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Vamos aproveitar A gente tá falando de 850 Mas vamos aproveitar Pra mostrar A 750 E olha a diferença Do banco Olha o Newton ali Ô seu Newton Dá um alô aí pro pessoal Ingrid Essa equipe linda Aqui olha a diferença Pro banco normal Não é tão cavado assim E aqui é 750 Isso Ela já vem assim mesmo Com esse banco Ou ele tá com kit baixo também? Não Essa aqui já vem assim Então pra galera mais baixinha A 750 Eu entendo agora O propósito dessa moto Que é pra galera também Que é um pouco mais leve Mais leve Pra galera Que tem uma estatura menor Legal Bom Xande Forma de pagamento Mesmo plano Mesma questão da 1250 Tá E da Das voltas acima da 750 prêmio Aqui a gente tá com o emplacamento gratuito Nesse mês agora de junho Taxa 0 A partir de 0,59 Tá De financiamento E É A questão do bônus Pra seminova Então na 850 Na 750 Na 750 prêmio Também vai ter O bônus Na E5.000 RR Na linha esportiva Também Também tem um bônus Então se eu trouxer a minha moto Usada E Eu trouxer pra avaliar Vocês ainda dão bônus Entre 3 e 5 mil reais Isso Se for BMW Melhor ainda Se for BMW Melhor ainda Muito bom E forma de pagamento Financiamento Carta de crédito Carta de crédito A gente aceita Pode ser de outra marca De banco A gente aceita aqui Também a vista Como eu falei E a canelada A canelada Pode dar canelada Pode Só que aguenta A gente tá se focado Galera É sério Se você vier Comprar a vista Pode pedir desconto Diz que é inscrito Tio Chico E dá canelada Dá aquela canelada Olha a Ingrid ali Pode dar canelada Pode dar canelada Nesses meninos aqui Que eles Eles aguentam E aqui o legal É que a house tem negócio Aqui tem negócio mesmo Os caras não perdem venda não O pessoal aqui Não perde venda Xande, obrigado Valeu Ficou linda Eu Você sabe que Eu levaria essa moto fácil Mas eu tô Balançado por essa aqui Não essa cor Mas eu tô balançado por essa Mas essa aqui É uma grande tentação Vamos ver aí Trouxe minhas duas Pra fazer a avaliação Vamos ver qual das duas Que eu vou levar Se eu vou levar essa aqui Ou se eu vou levar essa aqui Mas essa aqui São 22 litros Ou 23? 23 litros E Também não faz diferença Em relação A autonomia Em relação A 1250 Vai ter uma autonomia Igual Praticamente Igual que eu digo Em relação ao consumo Tá gente Consumo Ela tem um consumo Em torno de 23 22 É Fica bem próximo Da 2050 Bem próximo Porque são 30 litros Né É galera Tentador Então se você tá afim De pegar uma moto Dessa aqui Faz uma avaliação Entre em contato Com a equipe aqui Da House BMW Os contatos estão aqui Na descrição do vídeo Manda o WhatsApp Se você quiser fazer A avaliação da sua moto Tem como você fazer Remotamente Tá Pode Se você tiver Uma cidade diferente Não tem problema E a House Tá atendendo aí Vários estados Várias cidades Tanto da Bahia E estados do Nordeste Então se você mora Num estado fora Daqui da Bahia Manda pra cá também Tem como você fazer A avaliação à distância E como o Xande falou Que tem bônus Então aproveita Que é Um emplacamento grátis Bônus E taxa de 0,59 Não é isso? É Taxa de 0,59 Então é isso Tá bom pessoal? Deixa o comentário de vocês Quero saber o que vocês pensam E só por último Aqui sim Entra aquele protetor Não é isso? Aquele protetor em acrílico Aquele retinho Ele É bem legal O protetor aqui Da 850 Que é o seguinte A gente tira essa moldura Tá Ele já veio com a moldura própria A gente tira essa moldura E tem uma moldura Que coloca no lugar aqui Identifica essa Só que com Encaixe daqui Sim E a gente encaixa aqui direto É show de bola É Eu tô tentado também Ficar com essa Se eu não conseguir fechar lá Com a 1250 Aí eu vou abraçar essa aqui Porque também é um sofá É Então galera Entre em contato aqui Com a House E vamos fazer negócio Se você quiser pagar a vista Melhor ainda Beijão pessoal Deixa os comentários de vocês aí Valeu Tchau 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 Tchau